É isso aí buzinheiro, Peugeot 208, show de bola, carro bacana demais, quase que não deu hein, mas dá sim, vem aqui na sua buzina que a gente consegue instalar pra você aquela dupla poderosa, dupla marítima, toca aí, de ô! Nossa senhora, o Peugeot disfarçado de caminhão hein, precisou de buzina? Vem pra cá!